Quanto tempo dura para sempre? Um texto da Isa Flor Quanto tempo dura para sempre? Às vezes apenas um segundo. Mas tenho certeza que vai durar o suficiente para ser inesquecível. Você me pede respostas que não tenho. Prefiro a verdade que estamos vivendo aqui e agora. Se estou aqui, estou inteira para você. Isso aqui é de verdade. Se vai durar, eu já não sei. Tudo que sei é viver o momento. O depois não importa muito. Não vou te jurar a eternidade, pois ainda não a conheci. Você é eterno? Você não pode dar o que não tem. Não tenho a eternidade para te prometer, mas tenho meu tempo hoje, aqui, agora. Tempo precioso e não podemos desperdiçá-lo com futilidades e questionamentos que não temos resposta. A resposta do agora é sim. Depois? Ah, deixa o tempo dizer. Ele é o mestre de tudo. Não temos o controle nem da vida, nem da morte, nem do que vem após ela. Quer eternizar alguma coisa? Eterniza isso aqui, agora. A vida não nos oferece um seguro. Ela nos oferece chances, pessoas, sentimentos e oportunidades. Quer ir? Abre a porta e vai. Não vou te pedir que fique. Só não se arrependa depois, porque não vou estar aqui te esperando. A fila anda, os ciclos se completam e outros se renovam. Se quiser ficar, fique, mas sabendo que não estou te prometendo exclusividade. Só viva, relaxe e deixe acontecer. Amanhã é tão longe perto do presente e do agora. Você já pensou que ele pode nem chegar para mim ou para você? Então por que está tão preocupado? Não faz sentido. A eternidade existe de várias formas e várias maneiras. Mas para alcançá-la, você precisa primeiro conhecer o que significa a eternidade desse precioso momento. Ou pode correr o risco de passar pela vida dormindo e não valorizar o agora, achando que tem a eternidade para fazer escolhas que você só pode fazer agora. Esse eterno que você tanto quer não vai chegar enquanto você não focar no que importa de verdade. Você quer ser eterno? Antes, seja presente. A vida inteira é tempo demais para fazer as mesmas coisas e repetir os mesmos erros. Primeiro, aprenda com eles para enfim sair de dias repetitivos. Cresça e seu espírito evoluirá e entenderá quando você estará preparado para vivenciar a eternidade. Isa Flor Namastê